Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção Ralo ou Reino da Beyoncé E este foi um pedido patrocinado pelo Areldo Então se você quiser o seu pedido aqui, a sua cifra melódica Mais rapidamente, você vai lá em joanir.com.br Essa música postada tem até um dia útil Após a confirmação do pagamento Então vá lá em joanir.com.br Como de costume, vamos passar essa música na velocidade normal E daqui a pouco a gente repete ela em uma velocidade mais lenta E aí 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 Amém. 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 Isso aí era uma música um pouco difícil até né. Alteria o tom aí pra deixar um pouco mais fácil... Ela realmente a música é um pouco difícil... Mas não é impossível. Você devia ter contado isso antes. Vamos repassar esse vídeo Só que numa velocidade mais lenta Vamos lá 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 Vamos lá